E aí galera, vamos dar sequência a nossa série de vídeos falando sobre arte marcial sistema Eu tô aqui com o instrutor Gafa e o Francisco Boa E aí Gafa, o que a gente vai falar hoje? Vamos brincar um pouquinho com a história de... a gente chama de múltiplos oponentes Quanto mais gente, mais divertido é, mas a gente tá em treino já dá pra mostrar algum gradual de como a gente treina pra desenvolver isso aí Dá Vamos começar de uma coisa simples, que é o seguinte, você segura o meu punho e ele segura o meu punho E aquela coisa segura firme E eu tenho que entender que assim, não é aquela disputa, eu não tenho que fazer força pra soltar com vocês A gente já tá pegando outro vídeo Mas eu tenho que entender, ó, que apesar disso eu consigo gerar movimento E em cima dessa movimentação, algo vai nascendo e eu produzo algo num futuro ou não muito distante Então segura, e aí eu vou entendendo, ó, só que eu tenho movimento Falei, pô, tenho movimento, eu consigo fazer bastante coisa Então em cima dessas coisas eu começo a desenvolver o que eu falo assim Porque eu começo a entender, ó, que apesar de vocês segurarem minhas mãos Eu consigo gerar movimento aqui, ok, então em cima dessa movimentação eu começo a perceber Que dá pra fazer um monte de coisa aqui, ok? Pode soltar Isso é a ideia pra eu perceber que assim, não existe tanta restrição assim Eu costumo falar que é a gente que se coloca na restrição Porque eu parei de me movimentar ou porque eu gerei tensão excessiva em algum lugar E aquilo me mobiliza Então a gente pode brincar lá, brincar aqui Uma outra coisa que a gente começa a brincar assim Aproveitando que a gente já trabalhou com soco também Já tem essa ideia Ele me segura de alguma maneira aleatória Eu vou deixar ele segurar E você também Pescoço, perna, onde vocês quiserem Tá? A ideia é assim, segura firme E aí eu tenho que sair daqui Se eu começo a perceber que Meu, vocês são muito fortes, eu não estou conseguindo gerar movimento Eu vou ter que começar a estudar a minha possibilidade de gerar movimento em vocês Pum, dando uma bancada Essa bancada já produz algo que permite trabalhar com um de cada vez Para sair Dependendo de como segura, eu vou ter que bater Certo? Porque aqui você fica muito tempo me movimentando Ele vai fechar Então bate E armamento Um chegando o outro Então eu desenvolvo Essa ideia De como eu me movimento Em cima de uma coisa aleatória Ele está travando alguma coisa Você tem que deixar Isso, eu vou pegar você aqui E você Vamos lá, para Volta aqui Lembra daquele conceito Vai bater E bate para gerar movimento Agora o resultado foi bom Isso Sai batendo Sai batendo Sai movimentando Às vezes você consegue só com movimentação Então Como é que a gente faz assim Lembra aquele exercício de evitar o agarrão? Quando ele vem agarrar Eu me movimento E eu saio A gente brinca dessa mesma maneira contra dois Então você está vindo e ele também E eu tenho que me movimentar Só que eu ainda não bato em ninguém Mas eu me movimento Lógico que se eu sair correndo aqui Evita o negócio Mas aí eu não treino Eu estou treinando a movimentação Então enquanto eu estou treinando essa movimentação Eu vou observando O que eu poderia depois fazer Contra os dois Certo? Por enquanto eu estou só me movimentando E saindo Conforme eu vou trabalhando isso Eu vou observando Se eu quisesse bater Como eu trabalharia isso no movimento Eu trabalho para sair Mas eu vou observando O que fica para bater Vai encontrar as brechas Vou encontrando brechas Primeiro eu preciso desenvolver a movimentação Para eu não ficar parado aqui Então eu estou ouvindo Estou me movendo Estou me movendo Estou olhando o que está acontecendo Mas eu não estou entrando no conflito Se eu cometer um erro Ele vai me mostrar o erro E eu vou bater para sair Porque agora não é sair da pegada É desenvolver a movimentação Trabalhou isso Trabalha também com o posicionamento E a observação de Eu estou saindo de você Então você já vem também Vai bater um, bate dois Entendeu? Então você trabalha Já essa conexão De movimento Com pancada Tudo bem? Sim Beleza? E aí a gente começa de novo Naquele Naquele gradual Onde eu vou trabalhar Contra golpes Então a mesma história O que a gente faz aqui É a gente chega de longe E os dois ao mesmo tempo Em direções diferentes Com o braço já esticado E ele sai Vai também Aí ele vai observando Como o posicionamento dele Pode colocar ele Numa posição vantajosa Ou desvantajosa Então a gente está Ensino a onde ele é movimentar Com esse extremismo E essa possibilidade De ele ter muita chance De movimento Aí a gente faz isso Já não tão Longe Como se eu fosse Ele ainda tem que ir Só gerar movimento Então eu estou aqui Ele está saindo Você também Está vendo? Meu segundo soco Se eu soltasse É pegado em você Entendeu? Então a gente vai E ele vai começar A se posicionar Para trabalhar com isso E de novo Se ele erra A gente não para o soco Porque ele precisa entender Que ele errou Para você sentir Vamos mais dois de você Ok? Você lembra? Respira Viu que mesmo devagar É um exercício Que ele te dá um Dá um monte de soco vindo É estressante Ele é estressante Então mesmo devagar Mas por fazer devagar Com essa Sinceridade Da gente não ficar Fazendo o soco Aqui no vazio Eu vou no soco Se você não se movimentar O problema é teu Essa honestidade No treino Causa um desconforto Muito grande Entendeu? Então você vai Desenvolvendo um monte De coisa em cima Disso aí Parece bobeira Mas quando você está Ali no meio do negócio Você fala assim Caraca velho Está vindo um aqui Daqui a pouco Está virou Você tirou E já está virou Não sei o que E você percebe Que você fica parado E você começa a levar todos Aí você tem que movimentar Movimentar essa movimentação Começa a te salvar De muita coisa Também é questão da postura Você começa a ver Que se você tentar Ficar numa postura Muito tensa Com uma possibilidade De diversos socos Vindo de qualquer lugar De repente Essa postura Vai ficar muito limitada Porque você está Pronto para um impacto Está vindo em uma direção Só que está vindo Um impacto de todas as direções E de repente Você não está vindo De onde está vindo Você já tomou Você não está mais Com aquela postura E está vindo outra Para você enxergar É muito importante Por isso que também Não é muito ideal Uma situação real Você ficar aqui Porque você está Tampando sua visão totalmente Hoje não dá Mas assim A gente faz alguns cenários De múltiplos oponentes Onde você tem 50 pessoas Fazendo isso Então você tem aquele burro Parece briga do Acerix e Obelix Com os romanos Acaba com esse ensaio Mas todo mundo se batendo Todo mundo se batendo E o que acontece é o seguinte Se eu tenho uma situação Assim onde eu estou aqui Aí eu estou aqui com você E ele bate em mim Se ele e eu vir para trás Aí você toma um outro e você Então eu começo a entender O que eu tenho que fazer Assim Eu estou aqui com ele Você me choca Eu vou aproveitar esse movimento Para fazer alguma coisa E você só consegue desenvolver isso Na hora que você tem um monte De gente fazendo Assim Na hora que você parou Você tomou uma, duas, três, quatro Dez Caraca E você não consegue dar uma porrada Porque você primeiro precisa Fazer o download Da informação Dê um soco O que eu faço com isso Vou ver quem foi Pronto Levou outra Quem foi Quem foi Quem foi E você fica sempre atrasado nisso Ou você usa isso a seu favor Isso Ou você usa isso a seu favor Depois eu faço o download Não importa quem foi Entendeu Então você vai criando Essa geração de movimento Em cima disso Tá E aí depois a gente acelera Um pouco Não vamos acelerar Mas a ideia é assim Venham com Agarrões Chutes Socos Seja lá o que for Ok Vocês vão em mim Então Eu começo A me posicionar Para que mesmo Que eu tenha um contato Com você Eu não ficar Preocupado E por que que tem Todo aquele crime anterior Porque eu não posso Evitar esse contato Com você Porque ele vai fazer A diferença para mim Porque se eu ficar Aqui em você Eu não posso Prodiva Eu preciso ter A confiança Em vocês De que eu posso Trabalhar esse contato Em vocês Que vocês vão lidar com isso Que eu posso trabalhar Com a torção E saber que ele vai Se defender Através do movimento Para não ter uma lesão Porque se machuca São dois contra um Porque se muitas vezes Eu estou aqui assim Eu sinto alguma coisa aqui assim O que acontece O que acontece É um cotovelo vindo E o cotovelo Quando bate Muito forte Então Eu tenho que ter Essa ideia De que ó O movimento dele Quando eu disponho O meu joelho aqui Ele sabe Tomar uma joelhada Mas eu tenho o toque Acontecer Eu tenho o toque Acontecer Para que ele Perceba isso Mas eu sei que ele já sabe lidar com isso Porque se eu pego um cara que não está acostumado Vai machucar É tipo No Aikido, por exemplo Eles fazem as torções Eles já saem Vum Vos rolamento E a pessoa acha que é coreografia Mas não É que eles já torraram Tanta vez É uma proteção Eles já sabem se proteger do movimento Exatamente Se você ficar Pou Vai cagar o seu punho E aí Aí que se lascou mesmo Existe o Como eles às vezes fazem um pouquinho mais rápido Do que o normal Se o cara não fizer o salto muito antecipadamente Ele se machuca Mas aquele pessoal que É Extremamente Permissivo Na hora do golpe O cara já desmonta antes Você tem que achar esse equilíbrio Onde Eu estou sendo honesto Estou na energia que você me dá Você faz uma profissão em mim Vai E olha lá Pô Aconteceu nada Eu já estou Eu preciso ter isso aqui E eu vou gerar um grau de tensão Para você aplicar E eu falo assim Tá vendo Eu estou indo Mas ainda não está necessário De eu cair De eu fazer nada E aí eu vou te dando Essa percepção Real do que está acontecendo Mas o meu postura já foi bloqueado Entendeu Aí você continua Até que vai Porque aí depois Quando você aplica um pouquinho mais rápido Você já sabe Que eu sim me defender E você pode aplicar isso Então essa honestidade Que eu chamo no treino Ela precisa ser trabalhada Entendeu Para a gente poder Porque é treino Mas eu preciso entender Como e quando isso funciona Por isso que eu falo assim Não tem nada aqui É preferível Eu tenho esse deslocamento De desequilíbrio Tem que ficar irritando ele aqui E é a mesma coisa Quando eu estou trabalhando com dois Está vindo O soco já foi nele Entendeu Você que deu o soco nele Não fui eu Entendeu Eu me posiciono com ele aqui Se eu quiser Sair dele Eu bato Mas aqui eu começo a ter um escudo No final eu estou batendo mais nele Mais nisso Essa é a ideia De um monte de pessoa E depois quando você vai trabalhar Contra um cara só Você vai assim Agora está fácil E a mesma coisa Se eu estou no chão Eu tenho dois Então eu começo os dois Vem em cima de mim E eu tenho que me movimentar Pode chutar se quiser O que eu preciso É entender que o toque dele Produz o movimento em mim Eu não posso usar o toque dele Para interromper meu movimento Porque se eu for aqui Começo a ligar pancada Aí eu tenho uma bola aqui Para tirar de mim Isso Então meu movimento me protege Então você está aí Deita aí Só preciso citar meu negócio A gente vai Atua a movimentação Não faz ela excessiva Porque senão você se enrola Está vendo? E em algum momento Você também começa a produzir A desestrutura Da gente Porque você está aprendendo A se movimentar Aí o que acontece Ele começa Enquanto ele se movimenta Ele vai Produzir alguma coisa Para me tirar do caminho E você também Ele me coloca em frente Para você Se eu não sair daqui Você cai em mim E daí a gente vai Vai evoluindo Vai evoluindo Vai evoluindo Você faz isso Contra Por exemplo Vamos pegar o bastão curto Senta o rei Devagar Mas olha O movimento dele De se defender Me coloca Em uma situação complicada O que eu tenho que tomar Com esse exercício É que Mesmo sem armas É que tem muita gente Que começa a achar Que ele é o O coelho ricochete Então quando ele desvia Aqui Porque está devagar Ele já pega E faz isso aqui Não Estou sacaneando Porque assim Na porrada Vai para lá Então preciso terminar O meu movimento Eu não posso Não é uma lança Eu termino O meu movimento Só está fazendo Mais lento Para estudar A gente já falou Sobre isso Fazer mais lento É muito mais difícil Do que fazer rápido Eu preciso De muito mais honestidade E cuidado E controle Mas o benefício De treinamento É infidavelmente melhor Já falei Aquela frase Do Danilo Santo Não esconda Sua incapacidade Na velocidade Então Não é fácil Mas desenvolve Muito, 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 muito Muito mais Quando a gente brinca De novo O pessoal vê muita coisa No YouTube Mas eu entendo Todo o contexto Em volta Do negócio Então se a gente Pega aí Por exemplo Eu vou lutar contra dois caras Com focar na mão Isso é imbecilidade Isso aqui é treino Eu treino a movimentação contra isso Então os dois estão atacando E eu percebo que se eu fizer isso aqui Já levei 15 facadas aqui Então o que acontece é Vocês dois estão vindo em mim Eu trabalho a minha movimentação E de repente Eu consigo Produzir algo Que me Evita A questão é Não é porque eu levei uma aqui Ah, que eu vou parar E vamos começar de novo Não, continua É exercício Exercício de mobilidade Nós dois Quando você Você percebe que se você Focar em uma Você fica parado Sim Então Isso Isso é um exercício Que agora Quando você tiver que lidar Com uma faca só Vai ficar mais fácil Existem outras estratégias Existem Você entenda Um monte de coisa diferente Você tem que escolher Aquela que é mais confortável Ou que você treina mais Ou que você tem mais habilidade Para trabalhar com ela Mas a ideia é A partir do momento Que você trabalha com duas Tua noção de universo é outra Sim Então assim De novo é um exercício Recomendo fazer isso na rua Lógico que não Entendeu? É, no caso aqui A faca está sendo um instrumento Um instrumento de treino Isso aí Exatamente Poderia ser um pedaço de pau Qualquer coisa Qualquer coisa Eles usam a faca A gente não começou com aquela coisa Com a mão É igual É uma ferramenta a mais Para um treino de mobilidade Entendeu? Eu acho que o pessoal Pega no pé Porque realmente é faca Então quando Tudo que envolve faca Eles olham assim E falam Caralho Isso é falso Não é que é falso Isso é desnecessário Na rua Mas é inteligente Como um exercício De desenvolvimento De mobilidade Um exercício De desenvolvimento De visão periférica De percepção Então um monte De coisa que desenvolve Mas de novo É um exercício Para desenvolver alguma coisa Essa também é uma questão Que eu vejo assim Em relação ao sistema Que a gente pega Um elemento grande Por exemplo Luta com faca E não tem como Simplesmente você só Começar a fazer luta com faca Você tem que isolar Primeiro você fala E como você segura a faca Como você tira a faca Da mão do cara Aí tem um exercício Para cada coisa Ah e depois que você já tirou A faca da mão do cara Como fazer para não perder a conexão E pegar a faca do cara E ainda tendo ele próximo a você E aí é outro exercício E aí a gente vai pegando Pedacinhos por pedacinhos Isolando para fazer a grande O todo O quebra-cabeça Só que aí a galera vê Ah por que vocês estão treinando Isso isoladamente Por que vocês estão treinando isso Às vezes tem um propósito Muito específico Olha a gente está treinando isso Para você perceber A conexão que alguém tem Quando sei lá Está te segurando E você quer tirar a faca dele Sabe Ou algo muito específico Que é difícil para entender Se não tiver alguém explicando E aí tem muita gente Que não explica Tem muita gente Que não quer explicar E aí fica geral Pegando o pé mesmo E tipo esse exercício De agora Que seria uma fase final Porque tem que ter Muita coisa ainda Para chegar nisso Exato Uma progressão Porque você chega assim Para uma pessoa Que não está confortável Com isso Você tem que fazer A pessoa se sentir confortável Passo a passo Seria esse exercício Foi estressante para você Quantas facadas você tomou A questão é Quanto mais a gente treina Essas partes isoladas Mais a gente aumenta A nossa probabilidade De se defender A probabilidade De a gente se ferrar Sempre vai estar lá Mas a gente começa A diminuir Essa probabilidade Até o momento Que se você treinar o suficiente Fica improvável Que dê merda Tá ligado? Mas não é que você é super herói Não é aquilo que a gente recomenda Faça isso Não, de jeito nenhum Mas uma coisa Que você falou assim Ah, é só quando o cara Está muito lá na frente Às vezes não Às vezes eu pego um cara Que tem uma experiência Em alguma outra coisa Ou ele é muito duro E muito forte Ele tem uma tendência De evitar o movimento Porque ele confia Na força muito grande A hora que você pega a faca E olha pra ele É ele falando assim Ah, ele começa A se movimentar mais Porque o efeito psicológico Da faca Afeta muito o cara Então ele começa A se movimentar mais Então você pode usá-la Como, de novo Ferramenta de treino Não estou falando De uma faca como arma Deixo isso para os especialistas Eu uso a faca Como elemento de treino Bom, legal então De repente a gente pode fazer Um vídeo separado Falando mais só sobre as armas Fechado Legal? Muito obrigado aí, Garfo Paraboto Obrigado Valeu Quer deixar o seu contato aí Pessoal, o Instagram Guilherme Stamato O WhatsApp DDD11 986454556 E o Francisco Para mim é Instagram Moelaer Sistema O WhatsApp é 11984283903 Então é isso aí galera Gostou do vídeo? Deixe seu curtir Deixe comentários aí Com sugestões para outros episódios Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E ative o sininho de notificação Valeu E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí